Aí, você tá falando aí, vem um cara que o nome dele é Diácono Diácono Aí ele te pergunta Mas Caio, e o, aspas, ir de por todo mundo e pregar o Evangelho, como fica? Fica indo, é gerúndio, indo por todo mundo Enquanto a gente vai, a gente prega Ele prega mais do que eu o Evangelho E olha que eu não tô saindo de casa, hein E olha onde eu tô indo Imagina no tempo que eu ia E aonde eu vou? Eu vou na padaria, eu não posso ir na padaria mais É uma maravilha ir na minha padaria aqui Do lado de casa, pregando o tempo todo Ô pastor, pra sentar aí Problema, o senhor tem uma ideia pra me dar? E vai lá, pega pra cá, pega Por que, hein? É porque eu sou conhecido E quando eu morava nos Estados Unidos Em lugares e cidades onde ninguém me conhecia Ou quando eu tô num banco de praça na Europa Onde ninguém me conhece como nada Daqui a pouco o cara senta do lado Um papo vem, papo vai, conversa rola Quando eu vejo, tô orando com o sujeito Porque é natural Porque eu tô cheio do Espírito Santo e do Evangelho Então ninguém pode segurar isso Isso nasce, brota sem chatice Sem agenda, sem programação Esse é meu respirar Por isso é poderoso Desculpem eu estar falando disso Referindo-me a mim mesmo Quase que numa insensatez Mas é pra ver se alguém entende Pelo amor de Deus É que vocês são filhos de gabinetes De juntas de missões Pobrezinhos Catequizados Nos esqueminhas da religião Não aprendem A ser uma Uma árvore plantada Junto a uma corrente de água Que no devido tempo Dá o seu fruto E tudo quanto faz É bem sucedido Mataram isso Mataram a vida E deixaram só escritura Pacotes E doutrinas Mas vocês não vêm a mim Disse Jesus Pra terem vida Quando a gente tem essa vida A palavra é permanente em nós Ela vaza pra todo lado E aí? Caio O dom de operação De milagres Existe hoje? Claro Eu tenho dentro de mim Muita vontade De buscar esse dom Pra ver a vida Das pessoas Não busque não Porque um cara Que tem vontade De ter dom De operação de milagres Já nasceu torto Já tá enrolado Já tá Já tá enrolado Já é um cara Que não presta Pra operar milagres Todo mundo Que eu vi Querer operar milagres Virou Davi Miranda Virou Benihim Virou Mori Cerulo Virou Macedo Virou Bosta Quando eu Quando eu me converti Era um auge De um pentecostalismo Sincero E eu me lembro Que as reuniões De oração Era todo mundo Pedindo a Deus Pra ter poder Eu quero poder 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 Senhor Teu dunamis Poder explosivo Quero poder Todo mundo Queria poder Impor as mãos Expelir demônios Esperar milagres Naquele tempo Tinha muita gente Que orava uma noite inteira E procurava um defunto Onde é que tem gente morta Pra eu testar a minha fé Olha só a loucura Onde tem gente morta Ah, eu vi acontecer Três, quatro vezes Tive que interromper As três ou quatro Aí daqui a pouco Chega um pentecostal doido Lá no negócio Tô vendo uma vigília O senhor me falou Viu, irmão Caio Vai levantar este morto Eu digo Meu irmão Então você vai arranjar Outro morto Pra levantar Vai encher o saco De outro cadáver Porque eu cheguei primeiro E esse aqui Eu vou sepultar E essa família Não vai ser enganada Pela tua loucura Aí já viu O mesmo cara Aí procurando Outros lugares E fazer cada papelão Teve um que acabou Sendo espancado Dos lugares Agora na maioria Das vezes Eles fazem isso Rodam em volta Pra operar milagre Claro, não vai acontecer nada E depois botam a culpa Nos familiares Que não tiveram fé Como sempre acontece Eu sei o seguinte Eu me converti E a única coisa Que eu pedi a Deus O único dom Que eu me lembro De ter pedido a Deus Eu não pedi mais dom Nenhum Só um Foi Senhor Dá-me discernimento De espíritos Com sabedoria E conhecimento Pra eu não pecar Contra a tua palavra Pra eu não ensinar Nada errado Pra eu não ser enganado E pra eu não facilitar Nem permitir engano Na minha geração É só o que eu te peço Me dá discernimento Me dá luz Compreensão Entendimento E olha Buscando luz Dissenimento Compreensão Entendimento A gente já Anda todo dia E tem que andar Com olhos bem abertos Pra não cair Em ciladas diversas Imagina o idiota Que não sabe De Jesus Não conhece a palavra Não sabe nada Ele só está assim Querendo fazer parte Da liga da justiça Quem sei Eu acho que gostaria De ser super homem Ou gostaria De ser capitão América Gostaria de ser O lanterna verde Mais ou menos isso Quer fazer parte Da liga da justiça Deus salve O povo de Deus De alguém como você Que tem uma ambição Tão infantil Destituída De entendimento De compreensão E de evangelho Porque são esses Tarados por milagres Que por qualquer razão Ou por paranormalidade Ou por carisma Da personalidade Ou por capacidade De impressionar pessoas Acabam se transformando Nos grandes enganadores Nos uns sete uns Que iniciam bem intencionados E terminam como lobos Vorazes e perversos Pelo amor de Deus Dê ao povo de Deus Esse descanso Não tente ser um milagreiro Vá compreender Primeiro a palavra Para não pecar Contra o povo Contra Deus Contra você mesmo Braulio Cinco minutos Pois é Só para você entender Tem dentro de mim Muita vontade De buscar esse dom Para ver a vida Das pessoas salvas E libertas Isso não tem nada a ver Com salva Nem liberta Nem nada não É só andar cheio Do Espírito Santo Do Evangelho De amor E o resto acontece Aí ele faz uma pergunta Estou enquadrado na Bíblia? Não Você está enquadrado Na idiotice No pentecostalismo Surtado Megalomaniaco É nisso que você está enquadrado Infelizmente Que eu fico Livro de Hebreus Diz que quem busca Essas coisas para si Não foi chamado por Deus Para mim Uma delas Porque todo aquele Que foi chamado por Deus Para qualquer coisa Não estava se oferecendo Para nenhuma delas Foi trazido de trás Foi puxado De onde não queria E foi colocado Com temor e tremor Aonde não esperava De modo que A tua ambição Não só é infantilóide Mas é a receita Para a criação De mais um Debilóide Adoecedor De outros doentes mentais Nesse meio Infelizmente É só o que eu tenho a dizer Entra ano Sai ano Mas a loucura Continua intacta É uma insanidade Que varia de temas Mas não de conteúdo De conteúdo De imbecilização mental Porque vocês não querem Nada com a palavra Ela não está permanente No coração Não entenderam o evangelho Foram ensinados Pelos lobos E aprenderam com eles E continuam E vivem numa era Onde nunca se teve Tanta bíblia para ler E não leem Onde nunca se teve Tanto acesso A instrução Sincera no evangelho E não a obtém Onde tudo Nunca esteve Tão fácil De ser Alcançado Mas vocês Perguntam O que não tinham Que perguntar O que tinham Que ter vergonha De perguntar Porque a mera leitura Eu não seja mais Não seja mais um Desses idiotas E desculpa Se você queria Cafuné E eu não tenho Para dar Eu estou tão cansado Não há descanso Que eu consiga na vida Que vai me fazer Descansar Do meu Cansaço Perpétuo Em relação A idiotice Que eu vejo Praticada Em nome de Deus Em todos os cantos Da terra Aqui Olha Eu oro Eu peço Eu digo Maranata Que venha Nova Jerusalém Que a comunidade Eterna Dos ressuscitados Em Cristo Aonde não haverá Mais religião De natureza Nenhuma Nenhum santuário Nenhuma religião Porque o mundo O mundo Não será mundo A humanidade Não será humanidade Com nada Do que tem aqui Os nossos partidos Políticos Nos levarão A morte No mundo inteiro Vão ficar cada vez Mais radicais As religiões Vão nos levar A morte Os modelos Econômicos Nos levarão A morte E o amor Ao dinheiro E ao poder E a cobiça E ao culto Ao hedonismo E a eroticidade Nos desconstituirão Como criaturas Humanas E nós Seremos Pasteurizados E pelo império Das trevas Como já somos E aonde quer Que haja religião Não haverá paz E aonde quer Que os homens Sejam senhores De homens Cristo Não é senhor De nada Ali Portanto Veja Se você está Enquadrado Ou não Está Enquadrado Não foi a sua pergunta Se está Enquadrado Na bíblia Negativamente Não positivamente Você está Num grupo Que eu não queria estar Uma atitude Mental Que Deus me livre De possuir Você E todos os demais Que assim seja Ou assim pensa VNVTV O canal é você VNVTV Não é inimigo A VNVTV VNVTV A CIDADE NO BRASIL